Te Encontrar Foi tão bom, eu não tinha paz Em prazer que sentia Muito só, sem ter pares razão Pra viver, te encontrar Foi tão bom, eu não posso esquecer Nosso encontro mudou o meu viver Foi tão grande a emoção Quando ouvi Tua voz me falando de amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer Eu quero dizer Que amo só você Jesus Te encontrar Me mostrou Nova direção Seu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Transformou É tão bom Eu não posso explicar O prazer De sentir teu amor Me envolver Quando estou Ao pé da cruz Eu só sei Que uma coisa Me vou lhe dizer Simplesmente eu não posso E não sei viver Sem você Sem você Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Não posso viver longe de você Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso viver longe de você Eu posso ficar sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Que amo só você Deus Não posso ficar sem tua luz